Neste sábado, a bola vai rolar na quarta rodada da Copa Tocantins Sub-20. Direto do estádio municipal João de Deus Miranda, Nova Aragua Tins e Araguaína. Transmissão a partir das quinze e trinta na TV Cidade. Canal doze ponto um, TV Meio e nas nossas redes sociais. Com a equipe show de bola, a marca do esporte. Oferecimento. Supermercados Campelo, há trinta anos sempre perto de você. Retenrol Auto Peças, em novo endereço, Rua Castelo Branco, em frente a rodoviária. Retenrol, o shopping das peças. Aranete, conectando gente com a gente. Aragua Pax, a empresa de assistência familiar que mais cresce no Pará, Maranhão e Tocantins. Supermix JK e Supermix Setor Oeste. Promoção todos os dias. DF Diesel, mecânica em geral. Pátio do Posto Radar em trocamento, meia três, nove, nove, dois, vinte e oito, oito, três, cinco, cinco. Prioriza, centro de treinamento, Avenida José de Brito, meia três, nove, nove, três, zero, dois, meia três, nove, dois. Cometa Auto Peças, a peça que você precisa tem Bernardo Sayão em trocamento. Chaveiro Hiper Chaves, o mais tradicional de Araguaína, praça do mercado municipal. Meia três Telecom, conectar é o nosso negócio. Internet fibra para Aragua jeans e região. Eucaminas, Eucalipto de Qualidade, Avenida Filadélfia, ao lado do Parque de Exposição. Quatro R Fashion, modas e presentes. WhatsApp nove nove dois três dois dezoito dezessete. ML Fotografias, os melhores registros estão aqui. E Federação Tocantinense de Futebol.